Aleluia! A muralha caiu Aleluia! Aleluia! Oh! Essa muralha vai cair O inimigo não vai resistir É hoje Essa muralha vai cair Deus preparou tua vitória aqui É pra quem crê, oh! Essa muralha vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Deus preparou tua vitória aqui Hoje vai ser um divisor de águas O Gerardo vai se tornar melhor Teu desespero vira tranquilidade E o teu gemido vai vir ao dor Tua tristeza vira alegria Tua força hoje vai ser maior Foi Deus quem marcou esse encontro hoje Na fundar a sua vida E muda pra ver Oh! Vai ter mudança lá na tua casa Caça ali! Vai ter mudança no teu gote Vai ter mudança no teu casamento Vai ter mudança na linha Eu entrego Vai ter mudança Meu Deus! Vai ter mudança até me perguntar Derrote a mão quem quiser que eu vou profetizar Algo que foi no teu problema Meu Deus vai mudar Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Vai alguma coisa pra mim Calma! Vamos! Vai! Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Hoje vai ser um nível sobre águas O que era que vai se tornar melhor Teu desespero vira tranquilidade O teu gemido vai virar louvor Tua tristeza vira alegria Tua porção hoje vai ser maior Foi Deus que marcou esse encontro hoje Pra mudar a sua vida e mudar pra melhor Vai ter mudança lá na tua cara Vai ter mudança, vai ter mudança Vai ter mudança Vai ter mudança Vai ter mudança no teu ministério Vai ter mudança, tá que muda o meu Levante a mão quem quiser Só vou profetizar Eu te vou no teu caminho Meu Deus vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar, vai mudar, vai mudar Quem tá ouvindo o meu gemel Olha só em Mândica A situação que era impossível Jesus já mudou Já mudou, já mudou, já mudou Já mudou Quem tá ouvindo o meu gemel Levante a soma do céu Quem tá ouvindo o meu gemel jaude Obrigado.